Mensagem do Arcanjo Gabriel para o dia 9 de 3 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Esperança e Fé Eu, Arcanjo Gabriel, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, pois vocês necessitam de compreender que a esperança e a fé são duas virtudes muito importantes que devem de conquistar. Sintam esperança e fé, pois ambas vos ajudarão imenso ao longo da vossa jornada. Nos momentos difíceis, a esperança vos fará ver uma luz no fim do túnel e a fé vos dará forças para ir em frente. Vocês são filhos de Deus, mas Ele não interfere no vosso livre-arbítrio, por isso tenham cuidado com as vossas escolhas e atitudes. Elas geram consequências para vós. Peçam ao Senhor para Ele vos guiar e ajudar a fazer as escolhas mais acertadas. Ajudem os vossos irmãos a sentirem esperança e fé, pois eles se encontram desesperançados e céticos. Para os ajudarem, têm que partilhar com eles o conhecimento espiritual que têm, a vossa sabedoria e as vossas experiências de vida, guiá-los para Deus e a espiritualidade, e auxiliá-los naquilo que for necessário. A vida é bela, mas vocês não conseguem ver a sua beleza devido a estarem focados em problemas e notícias negativas. Portanto, direcione o vosso foco para aquilo que é bom, para conseguirem enxergar a verdadeira beleza da vida. Quando estiverem a passar por um momento difícil, não se desesperem, porque tudo passa e depois da tempestade vem a bonança. Saibam que às vezes vocês têm que passar por momentos difíceis para aprenderem a valorizar os momentos bons. Se vocês estiverem sempre ansiosos, estressados e a correr, irão viver no estado de piloto automático e isso não será nada bom. Portanto, abrandem o vosso ritmo de vida e estejam presentes no momento presente para terem consciência da realidade, absorverem de cada momento aquilo que de bom cada um tem para vos dar e viverem com leveza e alegria. A vida prega-vos partidas, mas quando menos a esperarem, ela vos fará uma surpresa boa. Às vezes, vocês acham que o melhor para vós é uma coisa, mas na verdade é outra. Confiem no Senhor porque Ele é que sabe o que é realmente melhor para vós. Quando quiserem que uma coisa aconteça e fizerem a vossa parte, mas ela não acontecer, é sinal que Deus está a preparar algo muito melhor para vós, por isso não se desanimem. A esperança é a última a morrer, por isso mantenham a vossa esperança firme. Quando algo aparentemente menos bom acontecer, não se desesperem ou angustiem. Há males que vêm por bem e, para além disso, tudo o que acontece tem um propósito maior. Nada é por acaso. Façam aquilo que Jesus vos pediu. Amem o vosso próximo como a vós mesmos. Para se conectarem ao Pai, não basta sentirem fé e esperança. Também é necessário vibrarem amor e realizarem a sua vontade, que é amar o vosso próximo, aceitarem e respeitarem as diferenças alheias, pedirem perdão a quem magoaram e prejudicaram, perdoarem-se e perdoarem quem vos magoou e prejudicou, curarem-se interiormente, tentarem a cada dia se tornar uma versão melhor de vós próprios, serem justos, íntegros, leais, humildes, compassivos e tudo mais, praticarem o bem ao próximo, entre ajudarem-se e cooperarem para tornarem o mundo um lugar melhor, contribuírem para a paz mundial, aceitarem aquilo que não podem mudar e mudarem aquilo que não podem aceitar. Se vocês não estiverem bem interiormente, não terão capacidade para auxiliar os outros, por isso, curem as feridas da vossa alma e cuidem-na. Façam o melhor por vós para conseguirem fazer o melhor pelos outros. Ajudem as pessoas sem quererem nada em troca. Saibam que a vossa maior recompensa ao ajudarem-nas é ver-nas bem, felizes e a sorrir. Façam o bem sem olhar a quem de forma abnegada e genuína. Sejam um exemplo para a sociedade. Sejam trabalhadores da luz, não só para ajudarem os vossos irmãos, como também para se sentirem úteis e realizados e assim a vossa vida ter brilho e sentido. Sejam vossos próprios, sem filtros, e expressem a vossa essência. Não tentem se encaixar nos padrões da sociedade ou ser outra pessoa para agradarem os outros, porque se tentarem, irão perder-se na estrada da vida e prejudicar-se. Cada um é diferente e isso é bom. Se todos fossem iguais, tudo seria igual e isso seria enfadonho e cansativo. Não fiquem tristes por serem diferentes e não se encaixarem nos padrões que a sociedade criou, porque só quem é diferente é que pode fazer a diferença. Coloquem-se no lugar do úteis para conseguirem auxiliá-lo da forma certa. Comovam-se pela dor alheia e ajam. Não fiquem parados. Deem a vossa mão ao vosso próximo, assim como gostariam que alguém vos desse uma mão se estivessem a atravessar um momento difícil. Façam a diferença no mundo, porque se ninguém a fizer, ela nunca será feita. Os momentos difíceis são meios de evolução, por isso não os vejam como castigos ou algo do género. Mudei a forma como encaram os acontecimentos para a vossa reação diante deles mudar e assim a vossa vida melhorar. A vida dá grandes voltas. Hoje pode ser o vosso próximo a precisar de ajuda, mas um dia poderão ser vocês. Por isso, o ajudem com amor, compaixão, humildade e bondade. Todos são vulneráveis e estão sujeitos. Todos são vulneráveis e podem ficar a qualquer momento na posição do seu próximo. Vocês colhem aquilo que plantam, por isso plantem o bem para colherem o bem. No vosso dia-a-dia, tenham simples gestos para com os outros, como por exemplo dar-lhes um abraço, oferecer-lhes a vossa ajuda, fazer-lhes uma visita ou algo do género para fazerem a diferença na vida deles e assim eles sentirem alegria, esperança e fé. Muitos pensam de sentir esperança e fé a acreditar em fantasias e ilusões, mas na verdade é ter consciência de que as leis universais criadas por Deus existem e estão constantemente a atuar. Quem não se sente esperança e fé desespera-se facilmente nos momentos difíceis e perde-se, enquanto que quem sente esperança e fé consegue ultrapassar os momentos difíceis mais facilmente e lidar melhor com os desafios do dia-a-dia. Escutem sempre a vossa intuição, pois ela vos guiará para o certo. Não a ignorem. Quando estiverem a passar por um momento difícil ou se sentirem cansados e abalados, orem para o Pai e os amigos espirituais vos auxiliarem e darem forças para ir em frente. Saibam que podem contar com eles sempre. Deus e os amigos espirituais estão dispostos a vos auxiliar, mas eles não podem agir se vocês não orarem ou os invocarem, porque eles não interferem no vosso livre-arbítrio. Portanto, quando precisarem de auxílio, orem e os invoquem. Olhem para o lado positivo das situações. Sejam otimistas, porque o negativismo não vos leva a lado nenhum. Quanto mais vocês se focam em coisas negativas, mais coisas negativas atraem. Portanto, direcionem o vosso foco para coisas positivas, para atarem coisas positivas. Aproveitem a vossa encarnação atual da melhor maneira. Não a desperdicem através dos vícios, do suicídio consciente ou inconsciente, dos excessos ou do que quer que seja, porque se desperdiçarem, mais cedo ou mais tarde, se arrependerão de terem feito isso. Façam sempre a vossa parte, deixem Deus fazer a sua e confiem em vós e nele para tudo correr da melhor forma possível. Deus é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Entregue a vossa vida nas suas mãos, pois ela ficará segura. Entregue a vossa vida a ele, pois ela ficará segura nas suas mãos. A vida tem alce e baixos, mas isso é normal. É através deles que vocês se tornam mais fortes, inteligentes e sábios. As coisas nem sempre acontecem quando querem, mas elas acontecem quando têm que acontecer. Há um tempo certo para tudo, por isso sejam pacientes e perseverantes. Voltem-se para Deus e a espiritualidade, pois são eles que vos podem dar a ajuda, as respostas e as orientações que necessitam. Vocês são espíritos e provêm do mundo espiritual. Agora encontram-se encarnados para passarem por diversas experiências na matéria e assim aprender o que é necessário e dessa forma se melhorarem. Quando vocês desencarnarem, levarão convosco para o plano espiritual as vossas memórias, o conhecimento que adquiriram, o mérito das obras nobres que realizaram, etc. Mas aquilo que pertence à matéria nela ficará. Por isso, enquanto estão encarnados, usem os bens materiais e recursos financeiros que têm de forma equilibrada e também os partilhem com quem menos ou nada têm para fazerem o bem. Não desistam de avançar na vossa jornada, mesmo que se sintam cansados e abalados, porque se desistirem, irão prejudicar-se imenso. Continuem em frente e lembrem-se que já ultrapassaram coisas que pareciam ser impossíveis de ultrapassar e se não tivessem passado por tudo aquilo que passaram, não seriam hoje quem são. Orem, porque a oração é um poderoso antídoto contra grandes males. Orem com fé, esperança e intenção, porque sem esses três elementos, as vossas orações não têm quaisquer efeitos. Orem para o vosso bem e para o bem de todos. Orem para a paz mundial e para a cura e a ascensão do planeta Terra e da humanidade. Sintam esperança e fé sempre, pois elas vos ajudarão ao longo da vossa jornada. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve, Arcanjo Gabriel.